Concluímos agora uma jornada de dois dias de trabalho. Começámos em Évora, passámos por Faro, Porto e Coimbra. Foram quase 3 mil fogos. Foram mais de 320 milhões de euros em contratos assinados. É o início da conclusão do PRR. Para a semana vamos concluir em Lisboa 26 mil fogos assinados com os municípios. E é para os municípios que lança este desafio. Nós temos de ter concluídas estas obras para, no dia 30 de junho de 2026, termos famílias com cidadãos nossos, homens e mulheres que podem estar a viver nestas casas. Este é o compromisso deste Governo, este é o comprometimento que queremos também dos municípios, porque só em conjunto conseguiremos combater este flagelo da falta de habitação no nosso país.